Chama! Não fiz nada pra você, fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te peri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Respondi que não e você foi embora E agora só me restou Saudades E lembranças De você E que sem te amar Eu sofri, sou Só metade E esperanças De voltar a ser Feliz com você Aô, paixão Essa é hit, bebê Leandro Avila O Estouro do Brasil Não fiz nada pra você, fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te peri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Respondi que não e você foi embora Respondi que não e você foi embora e agora só me restou Saudades 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 E lembranças E lembranças De você E que sem te amar E que sem te amar Eu sofri Sou só metade E esperanças De voltar a ser Feliz com você Feliz com você